O Santos pretende anunciar mais um reforço ainda nesta sexta-feira. A pedido da diretoria Alvinegra, o empresário Luiz Tavera está na Espanha, onde o Wolfsburg realiza treinos para o último semestre da temporada europeia para tentar fechar com o atacante Bruno Henrique. Como não conseguiu acerto com os atacantes Marinho, Berrio e Robinho, os mandatários do Peixe não descartam abrir os cofres para sacramentar a transferência do jogador de 25 anos. A princípio, a ideia era firmar empréstimo por uma temporada. O clube alemão, porém, já descartou essa possibilidade e deseja reaver parte dos 18 milhões de reais gastos no início de 2016. O Santos tem uma situação financeira um pouco mais confortável em relação ao último ano, mas não quer fazer loucuras. O clube pretende gastar, no máximo, cerca de 7 milhões de reais. Você acompanha todos os detalhes das negociações aqui no Diário do Litoral.